Pessoal Nós estamos aqui há um dia e meio de jogo Um dia e meio de jogo não real E finalmente Aqui esta Tricera Tops O Tric É o nome do jogo Está a tipo A ficar Está a ficar tamado Finalmente Mano falta só mesmo um bocadinho Olha só Claro que eu não podia deixar de mostrar Já está Caraças mano Qual é o nome que eu vou pôr Brutal É o Brutal meu É o Brutal Cacete Ia mano Isto aqui Esta coisa É biga meu Agressivo não Unclaim não Ah pois Este amiguinho que vocês estão aqui a ver Vai ser o meu burro de carga Mais tarde Eu acho que é a nível 20 Ainda não tenho certeza Nós vamos achar a Saddle Que é a montaria do bicho Ou mais tarde É capaz de ser esta Não sei Ai mano que fixe Apera que não se ve nada Não há madeira para aqui As fibras Não Estou bem atras de mim deixa ver Saca só O poder deste boi E outra coisa que ele tem de ótimo O que é Olha ai O gajo de ser de armazém Olha lá Stones Eish Que espetáculo meu Ele é o meu armazém Já viram? Ele está a melhorar a saúde Ui 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 És tu meu És tu brutal Tenho calma mano Deixa ver se eu consigo fazer-lhe comer frutas E isto dar-lhe saúde Ou está a comer? Hummm Eu 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 Já viram? É o meu inventário Olha ai Bote tudo lá dentro Que era essas? 300kg E mais que houvesse a gente punha lá na boa Eu não sei se vocês sabem os comandos do bicho Assim Eu posso Eu no Acho que é no Ele fica parado Agora chama outra vez Quero Voce A ver ai Ai vem a correr mano Ai vem a correr mano Que louco Deixa tirar uma print contigo Vem cá amigo É a bichinha! Já viste aqui, meu? Já levantou aquele maço É o brutal Olha a Julieta! Já consegues montar nele? Fala demais, meu Olha, vai ao inventário do brutal E tira o hide Esta montaria arranja-se a nível 10 Ou o que que é? E o Buselga já pode montar O que que está aqui? Zé Batatas? Zé Batatinha Não tens um hide? Oh Dudu O que eu tinha, eu coloquei ali dentro do... 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 Graças Bora pra casa! Lá a gente pega a hide Yeah, 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 yeah Alguém consegue acender uma tocha e que... É que não se vê nada Caraca Tenho eu Mas não se vê mesmo nada Os bichos passam? Os bichos passam? Passam lá Tu é ando de passar? E caraças, trazemos aqui o zoo Trazemos o zoo em peso O meu não se afoga, aquele é grande O meu não se afoga, aquele é grande Espero que a Julieta saiba nadar Oi, tem predador aqui, estou ouvindo barulho Acenda aí a tocha, meu Acende aí a tocha, meu Não posso afogar a tocha da água Mas aqui já tens pé Espera aí, o meu bicho Meu bicho Anda, Brutal Morreu, meu Epá, foi a Jovieta Matou-lo debaixo da água Olha, a Jovieta morreu também Mano, o que é que aconteceu? Eu não acredito Tipo, houve qualquer coisa debaixo da água, eles tiveram um caso, meu Estou aqui a dizer, os caninos passaram o rio Ai, mano, eu não acredito que a gente passou uma hora a tomar um bicho e agora morreu Não acredito, velho, é sério isso Alguém quer entrar na água ali para ver se estão ali parados ou morreram? Não, morreram, apareceu uma mensagem Será que alguma coisa matou eles? Não, não, não Aconteceu uma coisa porque houve um... Começou-se a ouvir um barulho, um barulho de combate Eu quase que aposto que... Mas o que é que tinha embaixo da água? Será que tem um barão ali? O crocodilo ou o tubarão Mas o crocodilo teria vindo atrás da gente O crocodilo teria vindo atrás da gente Mas se o crocodilo tentou encrencar connosco ficou à porrada com os nossos pets Eu acho que foi a Julieta que asfixiou o... o brutal Ela só foi o mesmo Ela só foi o mesmo Ela só foi o mesmo Nossa, velho, isso é bom Vai cagar para o outro lado Eu nem quero acreditar Deixa eu fazer a animação Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver